Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quase que eu erro o próprio negócio É, isso acontece, né? Good night Good night Night? Night O que é night? Night é 90 Bom 90 Night Tá super bem É isso, a gente tá abrindo um curso de inglês, tá bom? Eu sou a professora Vai dar tudo certo, confia em Deus Confia, confia Se vocês não conhecem Gra aqui, minha professora, hoje Gra Ah, eles não me conhecem, eu comecei assim É, porque é uma galera totalmente diferente aqui Gente, eu tava tentando ficar comportada Não rolou, já se entregou logo de cara, de graça Vou mostrar pra vocês aqui, vocês não, pra Gra Gra é um grupo chamado Goose House, são japoneses E é um hit na Twitch Então a gente tá sempre vendo na Twitch Gente, eu preciso me aderrar a esse negócio de Twitch Depois você me ensina, né? Ensino, ensino pra você ver a gente de vez em quando Tweet, qual que é o outro negócio? É a Twitch Twitch e YouTube Na Twitch você vê a gente ao vivo, falando, botando Qual a gente fez aquele dia, sabe? Eu sou a senhora, não sei E o YouTube é ok E o Twitch é tipo um aplicativo É um aplicativo, é um site Se você tiver computador, você entra no site Se você tiver no celular, você entra no aplicativo E você vê a gente falando ao vivo, besteira o tempo inteiro Igual aquele dia, né? Então se vocês não me segue lá Eu tentei, você viu que não me deu certo? Sim, mas vamos voltar aí pra... Pra aprender mais, né, Gra? Pra ficar mais por dentro Você vai entender porque que eu vou mostrar Não sei se eu conheço o vídeo Porque eu só pesquisei Eu já vi algumas coisas Mas a mulher tá escrito em japonês Eu não sei o que que eu vi O que que eu não vi Ah, gente, eu sei em japonês Daí eu trouxe um expert aqui, né? Que agora... Super, super É que hoje eu coloquei o outro olho E daí... Esse de árabe Eu ando com ele, entendeu? Esse aqui é o meu disfarce Mas eu tenho... Um olho japinho Puxadinho É isso, Gra? Enfim, você vai entender Se eu não conheço o vídeo que eu trouxe hoje Eu também vou estar reagindo pela primeira vez Já vi alguns, mas não lembro dos nomes Só que a Fer que nos apresentou lá na Twitch Ela é a minha filha Ela é a filha do Haldeman lá Filha do Haldeman E vamos então ver Goose House Aqui, Suíço Totomoni É o nome da música É isso aqui Ai, gente, eu acho tão linda essa escrita Eu acho maravilhoso Eu queria dar pra entender São desenhos Eu não ia conseguir escrever Porque eu não ia saber fazer isso Eu também não Enfim, bora lá Eu já rasgava a folha Ah! Ah! Menino O que é essa menina aí tocando? Graia, é o seguinte Cada vídeo que a gente vê deles Eles estão tocando um negócio diferente Então todo mundo toca Pelo menos uns cinco instrumentos Que legal É Enfim Eu acho que eu não vi esse vídeo mesmo E é um ao vivão em casa Não tem nenhum tratamento Nada, nada A gente percebe a diferença sonora Sim, exatamente Então tipo assim E você não vê um erro, Gra Já gostei Eu tava nesse, eu creio Olha como canta essa Olha o dueto Que lindo Ai, sabe o que me lembra? Gente Porque assim Contava histórias Conte Eu assistia muito Jiraya Jaspion Nossa, demais Muito Inclusive Ai, eu arrepio É porque, gente Fez parte da minha infância Muito Da H2M de memória efetiva, né? Muito, muito, muito E é isso aqui Eu falei uma vez Tipo Eu tenho uma memória efetiva Com meu irmão muito legal Que é tipo Um jogo japonês Que a gente jogava No Playstation Sei lá Que videogame que a gente jogava E eram músicas muito assim Então quando eu começo a escutar Eu já lembro assim É Não, e eu lembro Porque eu queria É, eu queria fazer parte Daquela fantasia toda Entendeu? O Jaspion O Changeman O Flashman O Jiraya O Jiraya E as músicas da abertura É Exato Né, gente Cada musicão Ai, eu adoro Sim A música japonesa E a Amy, eu não sei Amy, parece que eu conheço Já está em casa Isso é uma energia, né? Ré, ré é maior Lá Mi Ae, grava muito o tocador Toco muito Só sei essas notas Gostei do tibri dessa moça É o meu tibri preferido O nome dela é Kayokei Alguma coisa assim Nossa, como você consegue Decorar uma Não consigo É porque eu realmente Gostei muito da voz dela É lindo O tibri dela é o mais lindo Sim Tchuchu, tchuchu Aquele que falou Seja romântico Seja romântico Né, é Gente, é isso O olho não veio Mas a inteligência ainda está aí, né? A florícia Só o olho não veio Porque eu estou disfarçada Exato 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 E a gente entende, tudo que eles estão lá, entende que eu digo assim, dando compreensão da interpretação, mas a gente entende assim, as palavras, é tudo tão claro, né? A dicção é perfeita, não é aquele japonês que não dá pra... Não, não. E olha que são muitos sons, né, de seguidos, porque, tipo, é uma métrica muito... É, gostei. Mudou de instrumento a moça? Ela já tava? Ela já tava. Ah, me reparei. Olha o níssono, que bonito. Menino do céu, três violões, baixo, pé, não precisa de ele. Podia ter terminado ali, tá? É valido, né? Podia ter terminado ali, tá? É valido, né? Já tira aqui, superjarro, super... Lutar contra os inimigos. Exatamente. Amei esse grupo. Muito bom, né? Muito, 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 muito bom. Show de bola. Sim. Não sei, né? Acho que agradeceu, é. Pois é. Até isso foi ensaiado, eles, todos juntinhos. Sim. Essa disciplina é invejável. Tipo assim, das músicas que eu lembro, essa é das mais simples, mas ela é gostosa. Ah, é uma delícia. Porque essa eu não conhecia. Não conhecia esse. Essa simplicidade é muito legal. Porque eu acho que isso aqui, vou falar uma coisa, Raul, é inspirador. Tem uma galera aí que quer ser youtuber, né? E, enfim, quer fazer, trabalhar com conteúdos e quer uma coisa, ah, né? É, esplêndida, né? É, e a gente sabe que a tecnologia, ela é cara, né? A gente sabe disso. Mas, quando você faz uma opção pelo simples, quando você sabe fazer aquilo, né? Dentro da sua simplicidade, você coloca a sua marca ali e faz a diferença, né? Nunca mais vi esse formato. Não vejo mais, é tudo usando tecnologia, é tudo produzido. Você não vê, não é muito de verdade, né? Então, por conta de que isso leva tempo pra fazer, obviamente. Porque é pra eles terem essa conexão, eles têm ensaio, eles têm tudo. Sim. Né? Então, eu acho muito legal. Muito legal. Vou trazer mais, tem uns assim que, você vê, por mais que é muito simples, ainda é complexo. É uma coisa muito que não tem um. Eu falo simples, eu falo simples no sentido do uso da tecnologia, viu? Não tem nada, né? Mas até mesmo... Eles sentaram e fizeram. É, o simples, assim, da minha parte, porque você não conhece os outros. Porque tem outros que cada um toca um instrumento, daí, tipo, a música muda de tom, daí tem trio, daí tem... Daí, do nada, eles estão fazendo seis vozes mesmo, um acorde, assim. Eles são possuídos pelos alienígenas, é o super-herói dessas coisas. Exatamente. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar, curtir, deem mais sugestões. Se vocês quiserem mais Goose House por aqui, trago mais, mostro mais pra gravar. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Música